Bem-vindos ao canal Perfil Global. O ator Kaique Brito enfrenta uma semana de estado grave após um acidente de atropelamento no último sábado. Ele está internado no hospital Copa Dor, sedado e sob ventilação mecânica, na sequência deste trágico evento ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro. E você não vai acreditar no que disse a irmã de Kaique Brito, a Stephanie Brito, ao motorista que cometeu o acidente. A equipe médica do hospital atualizou o quadro de saúde de Kaique Brito, relatando que embora ele ainda esteja em estado grave, sua condição permanece estável e não houve alterações nas últimas 20 horas. Kaique, que era um conhecido ator da TV Globo, foi atropelado enquanto tentava atravessar uma avenida na madrugada do último sábado. Desde sua internação, Kaique Brito passou por duas cirurgias. Uma devido a uma fratura na pelve e outra no braço direito. É importante mencionar que o ator é pai de Kael, fruto de seu relacionamento com Tamara, e o motorista de aplicativo responsável pelo atropelamento é Dionis Coelho da Silva. Ele parou imediatamente o carro e prestou socorro ao artista, sendo elogiado pela família do ator. Além disso, na última sexta-feira, Dionis Coelho da Silva surpreendeu o público ao anunciar sua decisão após arrecadar R$ 177 mil em uma vaquinha online, originalmente destinada a cobrir os custos de reparo do veículo e retomar seu trabalho. Com o apoio nacional, ele conseguiu quase seis vezes o valor planejado e planeja utilizar parte desse dinheiro para comprar cestas básicas para doações. Agora vou lhe revelar as palavras de Stephanie Brito. Mas antes já deixe seu like. Se inscreva em nosso canal. Vamos lá! Abre aspas. Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Dionis Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kaique, e continuaram, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos. Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kaique, com muita fé, amor e gratidão. Concluíram. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.